Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui para fazer um vídeo muito legal para vocês, que é fiz vitamina de ração. Isso, eu vou fazer uma vitamina de ração que meus fãs pedirem. Nem sei se você é fã, né? Mas vocês pediram lá no Instagram e eu realizo o desenho dos meus fãs. Eu estou aqui com a ração da Honey Clay, que é a minha gata, se vocês não conhecem o modelo aqui, a gente quer. Que está a ração, ó. Dá para falar que não tem ração, porque é mentira? Ó, olha aqui a ração aqui, ó. Olha aqui. No Facebook dá para ver aí. Se deu, viu? Se não deu, viu? E eu estou aqui com a ração que é para a beleza da pelagem, para não cair muito os fãs. Minha gata está com falta de vitaminas e vai me ajudar muito isso também. Estou brincando. Só que com o liquidificador eu não vou poder filmar, qual foi o nome? Eu não vou poder filmar batendo, porque está bem aqui, ó. O tomado. Então vamos lá. Ô gente, aqui está... Deixa eu tirar isso daqui. Não sei porquê. Aqui está a água, né? Agora é só pegar... Vou pegar na xícara... Nossa, minha mãe vem brigando. Vou pegar na xícara da minha fã. Aqui um pouco de ração, né? Vamos pôr. Não está caindo. Gente, eu vou bater aqui, então. Vou colocar aqui a ração. Eu vou beber, porque eu sou forte. Eu tenho coragem. Eu vou colocar aqui a ração e já volto. Vou bater, né? Então, né, pessoal? Eu coloquei aqui a ração. Agora a gente vai fazer o quê? Bater. Eu só coloquei um pouco, porque estou com muito medo de acontecer alguma coisa. Então vamos lá bater. Chegamos. Não está muito boa a iluminação. Deixa eu pôr aqui para bater, né? Eu acho que eu coloquei... Acho que eu coloquei poucos. Demais. Ai, está fedendo. É, gente. Está branco, mas eu coloquei ração. Gente, desculpe a iluminação. Essa é a ração. Vamos lá. Gente, eu descobri... Nossa, por que não ficou marrom? Coloquei leite em vez de água, olha. Deixa eu pegar aqui um copo, né? Torão. Nossa, gente, eu não vou beber isso. Três, dois... Gente, tá branquinho, era pra tá marrom. Gente, eu já nunca mais vou fazer isso na minha vida. Tô batendo mal. Que isso? Olha aqui. Não sei se vocês estão vendo a ração, mas, gente... Talvez eu não vou poder postar vídeo amanhã nem depois, porque eu acho que eu vou estar passando mal por causa dessa vitamina horrível. Aqui de ração, deixe seu like se bater 15 likes e eu volto com mais uma maluquice dessa que eu faço nesse canal. Então, gente, mais um vídeo. Beijo, tchau.